Instituições têm até sexta-feira, dia 24, para apresentar propostas de cursos para o Pronatec Agro. Os cursos são voltados para agricultores e jovens da área rural, além de técnicos do setor agropecuário e estudantes de escolas técnicas e de ensino médio. Neste segundo semestre serão ofertadas mais de 15 mil vagas, 51% a mais do que em relação a 2014. Entre os principais parceiros do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estão os Institutos Federais de Educação, as Universidades, o Senar e o Senai. O prazo para a homologação foi prorrogado para até o dia 7 de agosto. Mais informações em agricultura.gov.br.